Fala rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Loud Free Fire, meu parceiro. E rapaziada, hoje eu tô aqui com um convidado um pouco, um tanto especial, né velho? Cê já deve ter visto aí pela thumb. Fala aí, turzinho, se apresenta aí. Calma aí, mano, calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo aqui, ó? Ó, mano, já tô vendo que meu imitador tá nesse vídeo. O cara lenda que me imita melhor que todo mundo aí, que eu já buguei com ele em vários vídeos quando coloca ele pra jogar comigo. Já vi que ele tá no vídeo de hoje, mas eu também tô. O PH está aqui. Então cê sabe que vai dar ruim. Calma aí, calma aí. O PH, calma aí, calma aí. Salve, salve o geral do vídeo aí. Faz a intro de novo aí, só pra eu ver aí como é que é o original e o fake. Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Loud Free Fire. E é o seguinte, rapaziada, tô aqui também com o turzinho. Meu negocinho, hein? Negocinho, hein, fi? Gostei, mano. Já que tem o PlayHard fake, a gente tem o turzinho fake também. Fala tu, turzinho fake. Ave Maria. Que aí, fala tu, meu piti. Mano, eu não gosto muito desse cara. Mas não, eu fiz cara mesmo, eu sou um X1. Então, é dupla nível hard, né, meu parceiro? A rapaziada não vai entender mais nada, né? Nossa dupla aqui vai ser da zoeira da resenha. A outra dupla é os pró-player PlayHard daqui. Os imitador tem que jogar. Mano, vamos fazer o X1 aí? Eu queria fazer nesse vídeo. Quando me mandaram a ideia do vídeo, era PlayHard desafiou o turzinho pro X1. Eu fiquei treinando aqui a Sense, mano. Eu até comprei um bagulho de 8 mil reais que me ofereceram ali na esquina pra tentar instalar pra ver se eu fico bom. Treinei a semana inteira, mano. Parece que não é nóis então, né, turzinho? Quem sabe na próxima aí. Vamos botar os imitador pra jogo então, mano. Mas imitador, meu imitador vai amassar o PlayHard aí, viu? Eu vou narrar então, mano. E se você, se o imitador que ganhou de você morrer, quer dizer que até meu imitador é melhor que tu, tá ligado? Que isso aí me xingou de lixo. Não, é porque eu sou nível hard, né, meu parceiro? Já esteja preparado aí, velho, que eu vou com tudo. Eu confio. Esse imitador, mano. Deixa o like e bora começar esse zoom aí, mano. Vamos ver quem vai amassar quem. Vou poder ficar na nossa. Olha, eu tenho desculpa pelo menos, né, velho? Rapaziada, vocês sabem que eu tô cair, né? Recentemente com a mudança, né, velho? Cachorrinha tá aqui em casa, qualquer coisa é a morder eu fiz internet, né, velho? Esse play-art, mano, ele é, mano, é muito doido, mano. Qualquer dia que eu precisar de um impostor, eu vou chamar ele pra me representar em alguma call, alguma reunião aí, mano. Algum anúncio da Laude, eu vou botar esse imitador quando eu estiver doente. Ai, você já viu onde é que ele tá? Mas eu... O imitador... Não, já dei essa lenda aí, velho. Meu imitador é movimento todo feio. É muito bom, Turzinho. Ele é muito bom, mano. Olha. Tá com o gelo do Nobru, tá com o gelo do Nobru. Gelo do Nobru, é o gelo do Nobru aqui, ó. É. Mata ele, aproveita. Sai de trás do gelo aí, Turzinho. Parece Turzinho aí, tá segurando atrás do gelo, velho. Toma! Toma na cara, toma na cara. Mano do céu, mano. Que sense, moleque. Ave Maria. Ave Maria. E aí, meu mano? Mano, tu tá ousado, hein? Tá só de descer. O time tá no Turzinho abusado, velho. Cadê esse moleque, velho? É muito graça, das vozes tudo em costura. Mano, cadê o Turzinho, velho? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, ele tá vindo aí, irmão. Ave Maria, duro. Cadê ele, velho? O imitador do Playhouse tá com a movimentação mais cansada do que eu quando era mobile. Aí eu... Toma. Isso? Nossa! Mano, esse Turzinho aí, velho, na hora que eu subi o capa, velho. Não, Playhide. Não, Playhide. Você deu um capa nele, mano. Eu acho que não vai dar nem puxiro. Puxiro já correu, já vi. Deixa ele aproximar não, Playhide. Para a mira pra ele, dá só três capas. Ele tá de doze, velho. Correu. Dá na cara dele. Deixa vir, velho. O cara é movimentado demais, mano. Aí, já miou. Agora foge. Agora foge. Nossa, ele errei a bala. Aí ele entrou na casa. Boa. Boa, nossa. Olha tudo que tivesse colocado esse gel. Toma. Nossa, que hora, mano. Cara, cara, ele morre. Ai, meu Deus do céu, que nervoso. Que hora, velho. Ele se abogando. Calma aí, deixa eu resumir daqui. Olha, olha, olha. Nossa, tá muito miado. Tá muito miado. Aquela reladinha, Toc. Não deixa relar não, mano. Aí, beta aí. Boa, Toc. Boa, Toc. Não morre, por favor. Corre, aquela corridinha de leps. Boa, moleque. Pega esse vitalidade. Esse Tuzinho tá correndo ali, velho. Corre, 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 corre. Ô, ninguém pega o Tuzinho na corrida. O cara tá imitando até isso, mano. O cara tá imitando até a fuga do Tuzinho, mano. Não deixa não. Bota pressão, PlayHide. Vai pra cima, mano. Aí, já se perdeu, mano. O cara já meteu o pique-esconde. O PlayHide tá mais perdido que tudo, mano. Mano, o Tuzinho sumiu do nada, velho. Olha lá, ele ali. Não, é... Olha lá, cara. Olha lá, cara. Você sabe? Ai, ai, ai. Duva de boca no... Queita! Mano, esse Tuzinho aí só veio de bocão, velho. Ai, PlayHide, você foi muito fraco, mano. Tudo fraco, esses PlayHard, mano. O PH não troca, mano. Já falei, já falei. Bora, PlayHard. Oprime pelo menos um aí, mano. Tá comprando tanta arma pra fugir, velho. Analogicão. O Tuzinho fica se escondendo, velho. Ah, ele vai se poupar agora. Se escondendo, velho, eu tô dentro de você, velho. Mano, ô Tuzinho, esse menino é muito bom, Tuzinho. Que isso, mano. Eu achei... Matou ele, matou ele, ele pinou, ele pinou. Corre! Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Bagassa tudo, bagassa tudo. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Alok. Nossa senhora, fi. Tornadinho agora. Não para. Parou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, tá só... Mano, esse Tuzinho é muito apelão, velho. Ô, PlayHard, você acha que nós contratou ele pra quê, PlayHard? Nós contratou ele por causa disso mesmo, tá ligado? Rapaziada, eu entro a noite, o Tuzinho tá jogando até de madrugada. Eu jogo 24 horas pro Tiff. Que isso, não tem escola, não? Ah, não, é hoje, não, tipo, depende, pô. Ainda falou que não tem, é o que que o Tuzinho tá ensinando pro outro aí, rapaziada. Depende, depende, depende. Por causa que, ó, a rapaziada sabe que, tipo assim, umas semanas você fica em casa e outras você fica, né, na escola, entendeu? Nossa, ele tá indo com a mesma arma, mano. Ele só pega essa dose de fogo aí, mano. Mano, tá de reagir desse Tuzinho aí, mano. Tá puxando pra cabeça. O PlayHard imitador, parece que tá errando o Rude Mobile todas as horas, o cara dá aquela bugada. O outro Tuzinho, parece que tá irritado. Mano, não, tá errado isso aí, velho. Pegaram o meu imitador aí, que é mais fraco que eu, mano, na jogabilidade. E eu já sou ruim, velho. Não, você quer que eu te... Você quer que eu te... Vai, acaba lá, outro Tuzinho. Acaba com o Sats. O meu imitador se prendeu no gelo, mano. O meu imitador se prendeu no gelo, mano. Pera, você pega a papo, pera aí, velho. Eu pego a ajuda, né, velho. Tá na cara dele. Nossa, mano. Tá vendo que não foi o Sats. Nossa, é agora. É agora. Vai com tudo. Oprime, oprime ele. Oprime, deixa rilar não, deixa rilar não. Não, relaxa, pô. Tá tudo subcontrole aqui, pô. Relaxa, relaxa. Vai lá pra cima do gelo, vai lá pra cima do gelo. Deixa ele rilar não. Nossa, mano, o maluco já rilou, velho. Já rilou e dois Kitschap, nem adianta. Mano, ele toma dois tiros e ele corre, velho. Ele é meio arregão mesmo, ele é meio arregão. E você não toma nenhum tiro e corre, cara. Tem isso também. Ai, linda. Quem corre aí, velho. Prapa agora, Tuzinho. Prapa agora, meu parceiro. Tuzinho, esse playhard é que nem eu quando matei você lá em central, Tuzinho. Tá parecendo, tá parecendo. Eu lembro desse vídeo aí, meu parceiro. A primeira coisa que ele falou foi meu vídeo do YouTube tá garantido, Tuzinho. Tá não, Fih, tá. Bora, bora, bora. Acaba, 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 acaba. Chega de brincadeira, rapaz. Só ruxa. Tuzinho, você tá começando a sentir a virada aí, já tá em choque, né? Os dois Tuzinho já estão em choque. Playhard, agora é a hora, mano. Virada? Como é que ele vai virar, velho? Só tinha um aqui no final, você vai ver ele virar. Só pra cá na boca, só pra cá na boca. Nossa senhora. Ô, Tuzinho, tu tem que parar de elogiar isso aí, né, velho? Vê, PH, ficou oprimido aí, tá quietinho, Fih? Ficou oprimido aí? Calma aí que eu tô concentrado aqui, velho. Ô, Tuzinho, tu fica quieto aí também. Tá dando a vida o PH fake. Meu Deus, senhor. Vem aqui embaixo, então, PH. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. Outro lado ligeirinho ali, ó. Embaixo tá onde que eu tô perdido? Aí, aí mesmo, tá aqui nem eu esse PH. Tô vendo, tô vendo. Boa, 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 boa. Vou aí embaixo, vou aí embaixo. Não atira não, meu parceiro, porque eu tô chegando. Ah, tá, bora. Mas vem, Tuzinho, vem quente. Cadê o Tuzinho, velho? Tá dentro aí do gelo, mano. Tá dentro do gelo. Aí ele lá, ele lá na direitinha. Tá na cara dele. Um Satis, um Satis. Aquele Satis que você sabe. Para a mira, para a mira pra esse movimento do Starplay. Dá no peito mesmo, dá no peito. Recarregue assim com o peitão nele. Ah lá, lá, agora. Um Satis. Satis. Ah, pô, pô, pô. Pô, vai pra cima, vai pra cima, não foge não. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, não, para nunca, não para nunca. Play hard da Jeep Web. Vai pra cima, vai pra cima. Não vai reto assim, de bocão também, não. Boa, 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 boa. É agora, é agora. É o primeiro. Pô, um tiro no peito, no peito. Nossa, deu um Satis. Nossa, sim. Pô, esse Tuzinho é muito cagado, velho. Tipar em short, tipar em short. Mano, esse Tuzinho aí é muito cagado, rapaziada. Não tem como não, né? A produção achou o imitador do Tuzinho, que ainda é a lenda do joguinho, mano. Aquele do meu vídeo lá do meu canal, mano. Rapaziada, então, esse foi o X1. O play hard fake aí representou o play hard verdadeiro. Muito ruim mesmo. E o Tuzinho amassou aí, como sempre. Representou o Tuzinho verdadeiro também. Valeu a participação, imitadores. Vocês são brabos, mano. Tamo junto. Valeu, valeu, meus imitadores preferidos. Tamo junto aí, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve. Compartilha o vídeo aí, rapaziada. E é nóis. Vamos. E é nóis.